Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Como de costume, o eliminado do BBB22 participa do café da manhã com Ana Maria Braga. E foi isso que aconteceu com Laís Caldas, a última eliminada do BBB22, com mais de 90% dos votos. Durante a participação da ex-BBB, Ana Maria Braga entregou alguns detalhes para a Laís Caldas e deixou a médica em choque. A apresentadora mostrou alguns vídeos que mostraram a ex-sister repassando informações erradas sobre outros brothers dentro da casa. Uma coisa que chamou a nossa atenção aqui foi que você se equivocava às vezes com relação ao que acontecia dentro da casa. Uma vez você viu os meninos na academia e achou que eles estariam ou estavam falando de você, mas não era nada disso. Disparou a apresentadora. Nas cenas mostradas pelo programa, Laís falava para as pessoas dentro do quarto Lollipop que os meninos estavam metralhando sobre ela. Quando viu que não era nada aquilo, a médica ficou espantada. Ai que horror, Ana, tá vendo? Lá a nossa imaginação fica bem fértil, explicou a fé de Gustavo. Fértil de verdade mesmo, né? O microfone pega tudo. Quando vocês cochicham, aumenta o retorno pra gente. Não adianta, alfinetou Ana Maria. Em outro momento, a ex-participante do BBB falava sobre o suposto plano dos meninos de tentar desestabilizar ela e os aliados dela dentro da casa com algumas alas de concentração e memória. Para se darem bem na prova. O problema é que Arthur, PA e DG sequer falavam sobre as dinâmicas em si. Eu lembro dos meninos falando isso na cozinha. Na verdade, eu tinha entendido prova, afirmou Laís. Você quer que eu repita? Rebateu Ana Maria Braga. No fim, a médica entendeu que nada do que tinha achado era verdade. Coloquei o Arthur nada a ver na história. Se surpreendeu o ex-BBB. Laís Caldas também disse que acreditava que tudo estava voltando apenas para o jogo. Quando na verdade, nem tudo que acontecia dentro da casa era relacionado à disputa. Era apenas por convivência. Acho que nisso é que a gente se perde. Às vezes é um assunto nada a ver. A gente pega e acha isso. Interpretações, né? A gente acha. E a gente acha errado. Desculpa. Disse a médica para Ana Maria Braga. Ainda abalada com a rejeição. A gente acha isso.